Descoberto um novo segredo da Área 51, solta a vinheta! Não deixe de se inscrever e deixar o like, é de graça e ajuda bastante o canal. Vamos para o vídeo! Bem-vindo ao meu canal! Na vastidão do deserto de Nevada, esconde-se um enigma que não é o caso Rosswell. Este mistério tem alimentado a imaginação e as teorias conspiratórias por décadas. Um empreiteiro que trabalhou na Área 51 compartilhou uma história interessante, mantendo-a em segredo desde a década de 80. Esta história acrescenta um novo capítulo sobre a famosa Área 51. E a denúncia deste empreiteiro vem justo no momento em que o Congresso faz investigações sobre óbvios. Vem comigo desvendar mais este mistério mantido nas profundezas da Área 51. Assista o vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever e deixar o like, é de graça e vai fazer o meu canal chegar a um público maior. Vamos a este relato. Eric Teiber, o empreiteiro aeroespacial, que possui autorização de segurança para trabalhar em setores restritos da Área 51, deu uma entrevista ao Daily Mail contando a história de seu falecido tio-avô, Sam Yurk Hart, que era engenheiro e também trabalhou na Área 51 como empreiteiro. Sam Yurk Hart serviu na Força Aérea por 28 anos, lutou na Guerra do Vietnã e na Guerra do Golfo. Depois trabalhou na Área 51 de 1997 a 2014. Ele trabalhou para a EGIG, que mais tarde se juntou a Raychum. Ele era chefe de segurança do seu grupo de engenharia e especialista em configuração de dados. Erick Teiber fez amizade com seu tio-avô em 2012 e, sempre que podia, perguntava se ele já tinha visto algo estranho, lá como Orvins ou Aliens, por conta de todo o mistério que já envolvia a Área 51. E, sempre que perguntava, seu tio-avô respondia que não sabia de nada. Certo dia, Sam Yurk Hart, seu tio-avô, o chamou e sentaram na varanda quando ele falou Ok, vou te contar sobre uma história que eu sei. Sam Yurk Hart disse que assim que chegou na Área 51 para trabalhar em 1997, teve um encontro com o engenheiro-chefe da EGIG. Sam falou que o engenheiro e sua equipe tentaram fazer engenharia reversa em um OVNI, que foi levado para a base pela CIA na década de 80, depois que foi encontrado em um local deserto, intacto e sem avarias. O engenheiro disse que o OVNI tinha um formato de ovo. Era do tamanho de um veículo SUV. Não tinha parafusos, rebites, emendas, portas ou escotilhas. Era de aparência metálica de cor prata. Sem superfície de comando, sem motor aparente e sem símbolos ou escritas em seu exterior. O engenheiro disse que os melhores engenheiros da sua equipe se empenharam ao máximo, mas não conseguiram abri-lo, ligar, saber qual era a fonte de energia que ele utilizava e nem como ele funcionava. Eles rasparam um pouco o metal e fizeram análise, que detectou isótopos desconhecidos, indicando que não era da Terra. Depois disso, o OVNI foi enviado para outra base, a White Sands, no Novo México, e nunca mais foi visto. Até então, Sam só tinha escutado a história do engenheiro, mas quando Sam foi designado para guardar uns documentos secretos no prédio do controle principal, ele viu a foto do OVNI oval, que estava na parede da sala. Era uma foto nítida e de perto. Sam falou a Eric Tabor que o povo americano nunca iria saber disso. Mais tarde, depois do falecimento do seu tio, Eric Tabor deu seu depoimento na AARU, em maio de 2023, e sua história está toda documentada. Esta documentação será levada ao Congresso americano em 2024. Em 11 de dezembro de 2023, Eric deu uma entrevista ao Daily Mail, contando toda a história. Na entrevista, ele falou que os investigadores da AARU ficaram super interessados em seu relato. Uma observação. A empresa EGIG estava ligada a um projeto secreto de resgate de naves alienígenas acidentadas. O vice-diretor da Agência de Inteligência de Defesa, vice-almirante Thomas Wilson, investigou o caso da EGIG. O vice-almirante disse que no início dos anos 2000, ele descobriu, mas teve o seu acesso negado. Um programa secreto era administrado por um empreiteiro de defesa que recuperou e tentou fazer a engenharia reversa de OVNI. Este relato de Wilson sobre a investigação foi feito ao Eric Davis, que é físico e na época trabalhava também na inteligência. Tudo isso mostra que, embora saibamos desse e de outros mistérios da AARU 51, com certeza ainda existem muito mais a ser divulgado. Mas e você, soube dessa história? Deixe um comentário e encha de like. E obrigado por assistir até o final. Se gostou do conteúdo, se inscreva e deixe o like. E não se esqueça de ativar o sininho. E eu agradeço mais uma vez e valeu! E ativar o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL